Não precisar trabalhar mais, todo homem e toda mulher que busca a sabedoria deve entender esse princípio com profundidade, trazer esse conhecimento para dentro de sua alma. Pois a modernidade, ela está andando em caminhos tortuosos, caminhos insustentáveis de um progresso demoníaco que apenas leva essa humanidade a um desfiladeiro, a morte certa. E uma pessoa sábia, uma pessoa com conhecimento, uma pessoa com entendimento, ela deve renunciar a esse progressismo diabólico. Como entender o dinheiro? Como observar o dinheiro? Como utilizar do dinheiro? Como aplicar o dinheiro? A sabedoria aqui reside em você conseguir dinheiro para que você não precise mais trabalhar na sua vida. Entenda trabalho em sua raiz etimológica da palavra com o sentido de tripálio. Tripálio é a raiz etimológica do que hoje conhecemos como trabalho. Tripálio é um objeto de tortura, de sofrimento, de tristeza. Tripálio é sofrer, é dor. Trabalho é sofrer, é dor. Entenda trabalho tendo em vista o que nos é apresentado, o que nos é apresentado de forma mediana, o que o sistema dispõe para nós. Algo burro, algo torpe, algo escravagista, algo que não nos realizará de forma. De forma alguma. Quando você entender que você deve juntar o dinheiro deste trabalho, deste sofrimento e buscar ter uma renda mediante algo que você faça que lhe dê prazer, seja coisas manuais, seja escrever um livro, seja viver do físico, né? Ajudar as pessoas a conquistarem um físico melhor, ser um mecânico, ser um marceneiro, um engenheiro, não sei. Quando você pegar esse dinheiro e começar a trabalhar na sua arte, certamente você irá evoluir nessa arte porque é o que você ama, o que você gosta de fazer. Você deve simplificar a sua vida de tal ponto que você nunca mais precise trabalhar na sua vida para que a sua arte seja suficiente para fazer com que você consiga viver tranquilamente, consiga pagar as suas contas, consiga arcar com esse minimalismo existencial. A partir do momento que você enxugar a sua vida a tal ponto em que essas despesas sejam muito fáceis de serem pagas, de serem realizadas, aí sim você está apto a viver dessa sua arte despreocupado, sem nenhuma preocupação que te abale, que tire você de um foco profundo, de um foco 100% positivo nessa atividade. Pois realmente você não precisa mais se preocupar com essa burrocracia que tanto assola a humanidade da modernidade. Humanidade essa preocupada em como fazer a manutenção, como arcar com as contas dos seus excessos. Não! O dinheiro tem de ser para vocês algo que pagará a liberdade de vocês e nada mais. O dinheiro servirá para que vocês consigam mergulhar de ponta cabeça na atividade que vocês... Na atividade que irá matar vocês. Na atividade que realiza vocês. Na atividade que vocês nasceram para fazer. E ponto final. Dinheiro é sinônimo de liberdade para a pessoa que é sábia. Para a pessoa grandiosa. Para a pessoa nobre. Porque a pessoa nobre, ela busca a espiritualidade. Ela busca a arte. Ela busca a transcendência. E para um ser transcendente, a única serventia do dinheiro é de não precisar trabalhar nunca mais na vida. Nunca mais ser perturbado por aquilo que odeia. Por aquilo que teme. Por aquilo que te perturba. Entenda isso e terá atingido a felicidade duradoura nessa existência. Acumule o dinheiro suficiente para que você apenas nunca mais precise trabalhar nesta existência. Amigos, curtam, compartilhem essa mensagem importante, simples, mas de uma profundidade arrasadora. Deixo aqui na descrição o link do canal do Telegram. O canal do Telegram este onde posto todos os meus materiais. E principalmente grandes Redbills que eu só coloco lá. O link está aqui na descrição. Não deixem de se inscrever agora. Para você que gosta do conteúdo desse canal, se inscrevam lá no Instagram. Arroba The Viking Underline Oficial para mais Redbills. Para você que curte esse canal, considerem realizar uma doação de qualquer valor nas contas aqui embaixo. E adquirindo minha obra de desenvolvimento pessoal e espiritual por apenas R$12. Minimalismo, um convite à plenitude. Um livro que irá te ensinar a compreender exatamente o que foi dito nesse vídeo. De forma profunda, de forma espiritual, de forma transcendente. Stay HARD! Stay HARD!